A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei número 1903, de 2023, no primeiro turno, deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei 1246, de 2019, no primeiro turno, deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que chegou à mesa requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar, solicitando que seja retirada de pauta o projeto de lei número 24, de 2023, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concurso com o artigo 32, inciso 3, do regimento interno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto está retirado de pauta. Requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar, solicitando os termos do artigo 281 do regimento interno, a inversão da pauta desta reunião, de modo que os projetos de lei de sua relatoria sejam os primeiros a serem apreciados nesta reunião. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. A presidência suspende a reunião por um minuto para entendimentos. Legenda por Sônia Ruberti E aí O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O requerimento está aprovado. A construção do Estado para garantir a gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal de passageiros nas regiões metropolitanas do Estado nos dias em que se realizam as eleições. De autoria da deputada Bela Gonçalves, deputada Adriana Alvarenga, deputada Ale Portela, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus, deputado Antônio Carlos Arantes, deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, deputado Bim da Ambulância, deputado Cásso Soares, deputado Celinho do Citrocel, deputado Cristiano Silveira, deputado Delegado Cristiano Silveira, deputado Douglas Melo, deputado Doutor Jean Freire, deputado Eduardo Azevedo, deputado Gustavo Valadares, deputado Leleco Pimentel, deputada Leninha, deputada Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputada Macaé Varisto, deputada Maria Clara Marra, deputado Mário Henrique Caixa, deputada Marli Ribeiro, deputado Marquinho Lemos, deputada Nayara Rocha, deputado Noraldino Júnior, deputado Oscar Teixeira, deputado professor Wendel Mesquita, deputado Raul Belém, deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, deputado Sargento Rodrigues, deputado Tiago Cota, deputado Ulisses Gomes, deputado Ulisses Gomes, deputado Lucas Lasmar, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição 2, de 2023, subscrita por um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, se tendo como primeira signatária a deputada Bela Gonçalves. A presente proposta de emenda à Constituição visa, em síntese, inserir no terço constitucional a gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do Estado nos dias em que realizam as eleições. Sob o ponto de vista de propositura, a proposta de emenda compatibiliza-se com o dispositivo do inciso I do artigo 64 da Constituição do Estado. Além disso, a matéria constante na proposta não foi rejeitada ou havida por prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo, assim, ao disposto do parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição do Estado. Pelo prisma jurídico-condicional, o Estado está habilitado a legislar sobre a matéria, com base no disposto, no artigo 25 da Constituição Federal, segundo o qual os Estados regem-se a organizar-se pelas constituições e pelas leis que adotarem, observando os princípios da Constituição da República. Segundo o parágrafo 1º de tal artigo, os Estados é dado legislar sobre tudo que seja vedado a lei maior. Considerando-se a soberania popular nos artigos 14 da Constituição da República, é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, sendo este obrigatório para os eleitores que tenham entre 18 a 70 anos. E também a desigualdade social marcada em nosso país. A garantia constitucional da gratuidade do transporte público nas zonas urbanas nos dias das eleições é medida que se impõe. Já as condições em que ocorre essa gratuidade devem ser regulamentadas por lei infraconstitucional, assim como as condições de seu financiamento. É importante registrar, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, quanto da apreciação da ação de descumprimento de precedente fundamental, 1013, manifestou-se o entendimento de que os municípios e também os estados, a partir das eleições municipais de 2024, deverão fornecer nas zonas urbanas transporte coletivo municipal e intermunicipal gratuito nos dias das eleições, com frequência compatível com as dos dias úteis. Por outro lado, não se pode ouvidar que o serviço de transporte público intermunicipal de passageiros é, muitas das vezes, delegado ao particular por meio de contrato de concessão, cabendo ao Estado o poder de fiscalizar, controlar o reajuste, observando o princípio de equilíbrio financeiro. A readequação do equilíbrio financeiro do contrato é obrigação do poder concedente quando fica demonstrado que a equação matemática prevista originalmente no edital e no contrato foi alterada. Contudo, é de se registrar que a adoção prévia de medidas de manutenção do equilíbrio econômico financeiro não pode ser condição para a concretização do direito que, ora, se propõe à constitucionalização, sob o risco não apenas de impedir a concretização do direito constitucional, como também de violar o mandamento do STF na ADPF 1013, que determinou a obrigatoriedade da gratuidade. Nada impede, de outro lado, que instrumentos contratuais ou legais sejam estabelecidos para manter o equilíbrio financeiro, caso constatado o efetivo desequilíbrio da matéria que, ao fim, resguarda mais o interesse do particular. Dessa forma, não há óbvia tramitação da presente proposta de emenda à constituição nessa Casa. Contudo, apresentamos o substitutivo número 1, ao final redigido, para constitucionalizar o direito à gratuidade do transporte coletivo intermunicipal de caráter urbano e metropolitano, de passageiros em dinheiros da eleição, resguardando a lei regulamentar as condições de seu exercício e prevendo a preservação do equilíbrio contratual dos contratos em vigor. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda à Constituição 2 de 2023, na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1. Acrescida ao artigo 5º A, a Constituição do Estado, para garantir a gratuidade do transporte coletivo intermunicipal de caráter urbano e metropolitano, de passageiros em dias de eleição. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Fica crescida a Constituição do Estado o seguinte artigo 5º A. Artigo 5º A. Fica garantida a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal de caráter urbano e metropolitano de passageiros no primeiro domingo de outubro em que forem realizadas eleições e no último domingo de outubro, nos casos em que houver segundo turno eleitoral, nos termos dessa lei. Parágrafo único. Durante o dia do pleito, o transporte público coletivo de passageiros deverá ser frequência equivalente ou superior à do dia útil e ao quadro de horários deverá ser compatível com o horário das realizações de votação. Artigo 2º. A aplicação da gratuidade garantirá nessa emenda à Constituição aos contratos celebrados antes de sua entrega em vigor, será custeada pelos instrumentos contratuais ilegais ou por outras medidas de manutenção do equilíbrio financeiro. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, caso constatado efetivo desequilíbrio. Artigo 3º. Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. É isso, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o deputado Gustavo Santana. Eu gostaria de pedir vista da proposta da emenda constitucional nº 2, barra 2023. É regimental. A vista está concedida ao deputado Gustavo Santana. Projeto de Lei nº 1.038, de 2023. Cria o selo Terence Silva Guiar de Cultura Inclusiva. De autoria do deputado professor Clayton. Relatoria do deputado Lucas Lasmar, a quem é o indagos que está em condição da emissão do parecer. Qual é o número, presidente? Bom. 1.038, de 2023. Sim. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.038, de 2023. De autoria do deputado professor Clayton, o projeto de lei em empígrafe cria o selo Terence Silva Guiar de Cultura Inclusiva. O projeto de lei em análise pretende, em síntese, criar o selo Terence Silva Guiar de Cultura Inclusiva a ser concedido para entidades do terceiro setor, pelo setor público ou por iniciativa privada, que promovem e atuem na inclusão de pessoas com deficiência nas artes, Cultura, Turismo e Gastronomia do Estado. Para a obtenção do referido selo, a entidade, empresa ou órgão deverá promover a cultura inclusiva, com participação direta de pessoas com deficiência na execução do objeto cultural, devendo valorizar-se a igualdade material, a inclusão, a dignidade, o respeito e a cultura do Estado. Feito esse breve resumo de proposição, do ponto de vista jurídico, cabe assinalar que, de acordo com a Constituição da República, que a União compete legislar sobre a matéria em que predomina o interesse nacional, relacionado ao artigo 22 e aos municípios, sobre o assunto de interesse local, conforme preceitua o artigo 30 da mesma carta. A delimitação de competência do Estado, membro essa consagrada no parágrafo 1º do artigo 25, que lhe reserva as matérias, que não se enquadram no campo privativo da União ou do município. A criação de condecorações pertence ao campo de competência legislativa do Estado, e a deflagração do seu processo legislativo pode ser de iniciativa de membros dessa Casa, uma vez que não está entre os assuntos previstos no artigo 66 da Constituição do Estado, como de competência reservada à mesa da Assembleia, aos chefes do Poder Executivo ou Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. No conteúdo, também, não se constata ofensa aos princípios constitucionais e ao conjunto dos direitos e garantias dispostos na Constituição brasileira. A avaliação da adequação e pertinência dos requisitos exigidos para a concessão do selo será devidamente discutida em comissão de mérito. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1038, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Cria o selo Terence Silva Guiar de Cultura Inclusiva. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica criado o selo Terence Silva Guiar de Cultura Inclusiva a ser concedida à entidade de terceiro setor e instituições do poder público e setor privado que promovam e atuam na inclusão de pessoas com deficiência nas artes, cultura, turismo e gastronomia do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Para a obtenção do selo Terence Silva Guiar de Cultura Inclusiva, a entidade, empresa ou órgão deverá promover a cultura inclusiva com participação de pessoas com deficiência na execução do objeto cultural, devendo ser valorizada a igualdade material, a inclusão, a dignidade, o respeito e a cultura do Estado de Minas Gerais. Artigo 3º. A instituição pública ou privada ou instituição do terceiro setor detentora de selo que estará nessa lei poderá utilizar em suas peças publicitárias. Artigo 4º. Aforme os critérios de concessão, prazo de validade e demais especificações. O selo Terence Silva Guiar de Cultura Inclusiva serão definidos em regulamento. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.559-2022, primeiro turno, dispõe sobre a política estadual de fomento ao produtor mineiro de insumos para o sistema único de saúde, fornece SUS, de autoria do deputado Celinho Sintrocel, a relatoria do deputado Lucas Lasmar, a que o indagos está em condição da emissão do parecer. Sim. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.559-2022, de autoria do deputado Celinho Sintrocel, a proposição epígrafe dispõe sobre a política estadual de fomento ao produtor mineiro de insumos para o sistema único de saúde. O projeto de lei em análise visa instituir a política estadual de fomento ao produtor mineiro de insumos para o sistema único de saúde, fornece SUS. Ele dispõe sobre objetivos e as diretrizes para essa política e delimita, no seu artigo 2º, que o produtor mineiro de insumos é aquele que tenha sua classificação nacional de atividades econômicas, que nai em setor industrial, que inclua a fabricação de insumos e produtos finais para os ramos hospitalares e farmacêuticos, condições dispensadas para órgãos e entidades públicas. 2. Realize habitualmente vendas para o sistema único de saúde. e 3. Tenha sede ou unidade de produção no Estado de Minas Gerais. Sobre o fomento da produção mineira de insumos, verifica-se que trata-se de tema afeto à proteção à saúde e é um instrumento de política econômica do Estado. De acordo com o artigo 24, inciso 1 e 12º da Constituição da República, são matérias de competência legislativa concorrente à União, Estados e Distrito Federal. Ademais, o objeto do projeto de lei não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa, indicados no artigo 66 da Constituição do Estado. Não vislumbramos, portanto, o óbvio jurídico-constitucional à deflagração do processo legislativo de iniciativa parlamentar. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.559 de 2022. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.600 de 2022, primeiro turno, institui a gratificação por atividade de fiscalização de transporte de trânsito dos servidores do DR, de autoria do deputado professor Cleiton, relatoria do deputado Lucas Lasmar, que o indago está em condição da emissão do parecer. Sim. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Esse é o 3.600. O que é o 3.600? O que é o 3.600? Está aqui. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado que ele se subscreve, na condição de relator do projeto de lei 3.600 de 2022, de autoria do deputado professor Cleiton, que institui a gratificação por atividade de fiscalização de transporte e trânsito dos servidores do DR e Minas Gerais. Requer a vossa excelência, nos termos do artigo 31 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e a Secretaria de Estado da Fazenda, para que informe se há estudos para a criação de gratificação pertinente, bem como qual seria o impacto financeiro e se há disponibilidade orçamentária para o custeio. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 121 de 2023, primeiro turno, estabelece prioridade de atendimento em repartições públicas e estaduais a advogados em exercício da função de autoria do deputado Dr. Jean Freire e relatoria do deputado Lucas Lasmar, que ainda está em condição de demissão do parecer. Sim. A palavra do deputado Lucas Lasmar. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 121 de 2023, de autoria do deputado Jean Freire, a proposição estabelece prioridade de atendimento em repartição pública e estadual a advogados em exercício da sua função. A proposição em análise prevê que as repartições públicas, empresas concessionárias de setor público, instituições financeiras e assemelhadas estabelecidas no Estado de Minas Gerais serão obrigadas a realizar de forma prioritária o atendimento aos profissionais inscritos nos quadros da ordem dos advogados do Brasil, que estiverem representando os interesses de seus clientes. Sobre o prisma de competência legislativa, entendemos que não há óbice jurídico para o prosseguimento da proposição, uma vez que passível de ser compreendida como matéria relacionada à proteção e defesa do consumidor, enquadrando-se no rol da competência legislativa concorrente disposta no artigo 24, inciso 5, da Constituição da República. Enquanto a iniciativa, a proposição também não encontra óbice, uma vez que a matéria está inserida no rol do artigo 66 da Constituição do Estado, que prevê aquelas nas quais incide a iniciativa privativa de determinados órgãos ou autoridades. O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Federal 8.906, de 94, prevê expressamente que, no seu ministério privado, o advogado preste serviço público e exerça função social. O incentivo da presença do advogado na fase extrajudicial de conflitos nas relações de consumo é medida extremamente salutar para a garantia da defesa e proteção do consumidor. Cabe destacar que o incentivo à presença dos advogados, desde o início do seu surgimento de conflitos nas áreas consumistas, alinha-se à norma geral que prevê o direito à informação ao consumidor acerca dos produtos, serviços, direitos e garantias. A garantia ao consumidor do fácil e rápido acesso aos seus direitos na relação de consumo já é preconizada de forma geral, de norma geral, federal, como se vê na Lei 12.291, de 2010, que obriga os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços a manterem local visível e de fácil acesso ao público, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Oportuno também destacar que o incentivo à participação de advogados na fase extrajudicial de conflitos, consumir, impactará sobremaneira na redução de ações judiciais que possam ser resolvidas de forma amigável. Não apenas para defender os interesses dos seus clientes, o advogado presta também monos público, de orientá-lo quando não está com a razão, aconselhando e incentivando a solução casual do problema. Os argumentos e análises realizados neste parecer aplicam-se também aos projetos de lei anexados, cujas propostas são semelhantes ao projeto em análise. Por fim, quanto ao aspecto técnico-legisativo, entendemos que a proposição merece ajustes. Isso porque já existe uma lei estadual, 23.902, de 3 de setembro de 2021, que regulamenta o atendimento prioritário dos serviços de atendimentos ao público dos estabelecimentos públicos e privados do Estado, não se justificando, assim, a edição de uma norma autônoma para o tratamento do tema. O ajuste em questão encontra-se como substitutivo número 1, a seguir redigido. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 121, de 2023, na forma do substitutivo número 1 a ser redigido. Substitutivo número 1. altera a lei 23.902, de 3 de setembro de 2021, que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que mencionam no serviço de atendimento ao público dos estabelecimentos públicos e privados do Estado. A Assembleia do Saito de Minas Gerais é creta. Artigo 1º. Fica crescido ao capítulo do artigo 1º da lei 23.902, de 3 de setembro de 2021. O seguinte inciso 9º. Artigo 1º, inciso 9º. Os profissionais inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil que, no exercício de suas funções, estiverem representando os interesses de seus clientes desde que moridos de sua carteira funcional. Artigo 2º. Os estabelecimentos a que se refere no artigo 1º da lei 23.902, de 3 de setembro de 2021, terão prazo de 30 dias contados à data da publicação dessa lei para adaptar às suas exposições. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, vossa excelência, aos demais colegas. Senhor presidente, entendo que o projeto é constitucional, o projeto é meritório, mas, fazendo uma análise, em 2021, nós protocolamos nesta casa o projeto de número 3.419, que guarda extrema semelhança com este projeto. Por isso, eu gostaria de pedir a vossa excelência, vistas para que, junto à nossa consultoria, façamos uma análise, o que talvez seja ou haja necessidade de anexação da proposta à proposta minha apresentada anteriormente. Muito obrigado, senhor presidente. É regimental, vista concedida ao deputado Charles Santos. Acho que tem mais um. O 1.699. O 1.699. O 1.699. O 1.699. O senhor poderia redistribuir os da segunda fase para mim? Você é autorista? Eu puxo, eu desloco. Beleza, vamos embora. Projeto de lei 1.296, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre o direito de a candidata do sexo biológico feminino concorrer em concurso público com etapa de provas físicas, apenas com candidatas ao sexo biológico feminino e da outras providências. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela judicidade, constitucionalidade e legalidade ao deputado doutor Jean Freire, que já devolveu o projeto de relatoria do deputado Bruno Engler, tendo em vista a sua ausência e a falta de pressupostos procedimentais, o projeto está retirado de pauta. Projeto de lei 62, de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade dos produtos importados, comercializados, no âmbito do Estado, trazer informações a respeito da submissão às normas de certificação de conformidade com a regulamentação técnica federal. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, relatoria do deputado Charles Santos, a que eu indago que está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, de acordo com o artigo 301 do nosso regimento interno, estou baixando a proposta da deputada Ana Paula em dirigência, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico com o fito de informarem sobre a viabilidade da proposta. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2797-2021, primeiro turno, altera a destinação do imóvel de que trata a lei nº 16.664, de 5 de janeiro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Miguel do Anta o imóvel que especifica. De autoria do deputado Tito Torres, relatoria do deputado Tiago Cota, que eu indago que está em condição da emissão do parecer. Em condição, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Projeto de lei 2797-2021, visa alterar a destinação do imóvel doado ao município de São Miguel do Anta nos termos da lei 16.664, de 5 de janeiro de 2007, a fim de que ele passe a destinar-se ao funcionamento de uma unidade básica de saúde. Pretende ainda conceder novo prazo para a reversão do bem ao patrimônio do Estado de cinco anos, contados a data da publicação da nova lei, caso a nova finalidade não seja cumprida. De acordo com a documentação constante nos autos do imóvel, cabe registrar que o bem foi doado ao município para o funcionamento de um centro comunitário destinado à realização de eventos socioculturais e educativos, com a ressalva de que, no caso de descumprimento da finalidade assinalada, após cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, seria determinada a sua reversão ao patrimônio do Estado. Verifique-se, portanto, a viabilidade jurídica da alteração que se propõe, uma vez que, apesar do vencimento do prazo assinalado da lei 16.664, de 2007, a reversão do bem não foi efetivada e o Estado está de acordo com a nova destinação de interesse público pretendida pelo município de São Miguel do Anta. Desse modo, embora não haja óbvio se a tramitação da matéria em exame, apresentamos, ao final desse parecer, o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa. Como conclusão, em face do exposto, concluímos pela Judicidade, Constitucionalidade e Legalidade do Projeto de Lei 2.797, de 21, na forma do substitutivo número 1. Substitutivo número 1 altera a destinação do imóvel de que se trata a lei 16.664, de 5 de janeiro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de São Miguel do Anta, o imóvel que especifica a Assembleia de Minas Gerais e decreta artigo 1º do imóvel de que trata a lei 16.664, de 5 de janeiro de 2007, passa a destinar o funcionamento de uma unidade básica de saúde, parágrafo único, o imóvel a que se refere este artigo reverderá ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da data de publicação desta lei não lhe tiver sido dada a destinação prevista no caput. Artigo 2º, ficam revogados o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 2º da lei 16.664, de 2007. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o meu parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.570, de 2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a criar o restaurante universitário, RU, no âmbito da Universidade do Estado de Minas Gerais, o Eng. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatoria do deputado Tiago Cota, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Baixamos o requerimento, presidente, para que a proposição seja baixada em diligência, a Secretaria de Estado de Educação, para que se informe quais unidades da UENG possuem restaurante universitário e qual o planejamento do Estado em relação a esta demanda. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 3.918, de 2022, primeiro turno, institui a política estadual de atenção à gagueira e à pessoa que gagueja no âmbito do Estado de Minas Gerais e da outras providências. De autoria da deputada Leninha, de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. De autoria da deputada Leninha, o projeto em análise institui a política estadual de atenção à gagueira e à pessoa que gagueja no âmbito do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Destinado a segurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais pela pessoa que gagueja visando a sua inclusão social e cidadania. Esse é um tema afeta a proteção e a defesa da saúde que, de acordo com o artigo 24, inciso 12 da Constituição da República, são matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Ademais, o objeto da proposição não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa indicados no artigo 66 da Constituição do Estado. Não vislumbramos, portanto, óbvios jurídicos constitucionais à deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. Entretanto, há que se manifestar sobre dois dispositivos do projeto em tela. O primeiro é o artigo 3º, o qual repete conteúdo semelhante ao já disposto no artigo 2º da proposição e, por isso, será suprimido no substitutivo número 1, apresentado ao final do parecer. o segundo ponto refere-se ao artigo 8º, que pretende instituir uma semana estadual de atenção à gagueira. A Lei nº 22.858, de 8 de janeiro de 2018, fixa critério para instituição de data semana comemorativa estadual. Essa norma estabelece que tal instituição no âmbito do Estado obedecerá o requisito da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos. O reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. O enunciado referido ao artigo 8º não atende aos critérios e requisitos fixados na normativa citada. Ao contrário, ele contraria a norma aprovada por essa Assembleia e, por isso, possui vício e não deve seguir tramitando. pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.918 de 2022 na forma do substitutivo nº 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 3.992 de 2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica com a finalidade de compra do imóvel em que atualmente estão sediadas a 9ª Companhia de Polícia Militar Independente de Policiamento Especializado e a 2ª Base Regional de Aviação do Estado, Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo do Comando de Aviação do Estado e das Outras Providências. De autoria do deputado Elismar Prado, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, eu quero apresentar um requerimento para que a proposição seja baixada em diligência em primeiro lugar ao autor para que nos envie cópia atualizada do inteiro teor do registro do imóvel tendo em vista a verbação presente na certidão cartorária apresentada informando que o bem pertence atualmente à segunda circunscrição imobiliária da comarca de Uberlândia. Em segundo lugar, Sr. Presidente, a Secretaria de Estado de Governo para que informe a esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel considerando a verbação de existência de grupo escolar situado nesta área e se há algum óbvio se a operação pleiteada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 585 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a campanha estadual de prevenção e combate ao turismo sexual de crianças e adolescentes no âmbito do Estado e da outras providências. De autoria da deputada Eone Pinheiro e da deputada delegada Sheila. Relatoria do deputado Charles Santos, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, de igual modo apresento também o requerimento com o objetivo de que a proposta seja baixada em dirigência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, e à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, SECULT, para que informem sobre as ações e os programas implementados pelo Estado para a conscientização do setor turístico acerca da necessidade de combate à prevenção à exploração sexual turística de crianças e adolescentes no Estado e para a qualificação do setor para este combate. o requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 641 de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo aduar ao município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica. De autoria do deputado Rodrigo Lopes, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente, a palavra do deputado Charles Santos. De autoria do deputado Rodrigo Lopes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica. a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica de número 302 de 2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio da qual esse órgão concordou com a doação do bem. Em face do exposto, senhor presidente, novos colegas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 641 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1 autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Santa Rita de Caldas o imóvel com área de 714 metros quadrados situado na rua Prefeito Sebastião Januzzi naquele município registrado sob o número 10.498 a ficha 1 livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Santa Rita de Caldas parágrafo único o imóvel que se refere ao caput destina-se ao funcionamento de uma unidade básica de saúde artigo 2 o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1 artigo 3 esta lei entre em vigor na data e sua publicação é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei número 730 de 2023 primeiro turno institui a política estadual de atenção integral a pessoa com síndrome L. Herder's Danlos ou com transtornos do espectro de hipermobilidade TEH de autoria da deputada Ana Paula Siqueira relatoria do deputado doutor Jean Freire a quem o indago está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra deputado doutor Jean Freire de autoria da deputada Ana Paula Siqueira a proposição institui a polícia estadual de atenção integral a pessoa com síndrome de Herdland Danlos ou com transtorno de hipermobilidade é nosso dever observar entretanto que a atribuição de novas competências a órgãos de administração pública do poder executivo consubstancia a matéria de iniciativa legislativa privativa do governador do estado conforme artigo 66 inciso 3 a linha e a linha F da constituição estadual diante disso esta comissão tem entendido que a iniciativa parlamentar em matéria de políticas públicas restringe-se em regra a definição das diretrizes de atuação do estado confira-se por exemplo os pareceres da comissão constituição e justiça dessa assembleia sobre o sujeito de lei 3.440 de 2022 816 de 2023 1.309 de 2023 e 1.550 de 2023 diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 730 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 estabelece diretriz para ações do estado de atenção a pessoa com sim de Irlandalus Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 nas ações do estado de atenção a pessoa com sim de Irlandalus com transtorno de respeito de hipermobilidade serão observadas as seguintes diretrizes 1. promoção da intersetoridade no desenvolvimento de ações e políticas de saúde educação e essência social 2. promoção da equidade em todas as fases e esferas do desenvolvimento humano considerando-se as necessidades individualizadas e as determinadas determinantes sociais 3. proteção da pessoa e redução de danos causados pela doença mediante atenção humanizada notadamente na educação saúde e assistência social meixando o diagnóstico precoce atendimento multiprofissional e o acesso ao tratamento desde a atenção primária até a habilitação ou reabilitação artigo 2 é considerada pessoa com sim de Irlandalus com transtorno de espectro de hipermobilidade aquela com sintomas a seguir caracterizados 1. Simbio de Irlandalus conjunto de enfermidades raras de origem genética hereditária de diagnóstico complexo e por vez demorado relacionadas e alterações em proteínas especialmente no colágeno e na matriz extracelular que compõe o tecido conjuntivo acarretando a má formação de diversos tecidos órgãos e estruturas anatômicas do corpo humano que resultam em limitações físicas e incapacidades em graus variados e de diversas naturezas além de debilidade muscular fadiga dores crônicas depressão e outros distúrbios psiquiátricos transtorno do espectro de hipermobilidade conjunto de enfermidades de origem hereditária ou adquirida que está caracterizado por aumento anormal passivo ou ativo da amplitude articular associada a manifestações pleitrópicas que poderão impactar na qualidade de vida do paciente podendo apresentar associado a hipermobilidade uma ou mais das seguintes características instabilidade das articulações redução da propriocepção fraqueza muscular dor crônica de origem musculoesquelética e perda da capacidade funcional manifestações desarticuladas como transtorno de ansiedade distúrbios gastrointestinais e pélvicos disfunção vesical e sim de tachocardia postural o indivíduo com símbolo de Irlandão ou com transtorno do esperto de hipermobilidade que se enquadre no conceito definido no artigo 1 da lei de 3.465 de 12 de janeiro de 2000 fará ajuste aos direitos e benefícios previstos na constituição do estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência essa lei entrevigou na data de sua publicação esse é o parecer senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei número 737 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Mutum o imóvel que especifica de autoria do deputado Cá Soares relatoria do deputado Bruno Engler tendo em vista sua ausência e também a ausência de pressupostos regimentais o projeto está retirado de pauta projeto de lei número 935 de 2023 primeiro turno altera a lei número 11405 de 28 de janeiro de 1994 opa que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e da outras providências de autoria do deputado Ricardo Campos relatoria do deputado doutor Jean Freire aqui o indago está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra deputado doutor Jean Freire a proposição é nada de autoria do deputado Ricardo Campos altera a lei número 11405 de 28 de janeiro de 1994 que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e da outras providências pesem os novos propósitos que fundamentam a proposição é nosso dever observar que em princípio serviço público de saneamento base são de titularidade dos municípios pelo que sua execução quando não é realizada diretamente pelo próprio titular desenvolve-se na forma de contrato de concessão celebrada entre o município e a empresa concessionária no qual o estado não poderia interferir sob pena de violação à autonomia municipal Constituição da República artigo 30 tratando-se de concessão firmada entre o município e a empresa pública estadual disse-ia que a proposição seria dirigida a esta última violaria assim porém o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão pois dependeria de ajuste de natureza orçamentária matéria cuja iniciativa é legislativa e apitativa do governador do estado conforme artigo 66 insistecer da Constituição Estadual na forma de princípio ou diretriz entretanto entendemos que a proposição pode avançar validamente no processo legislativo diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 935 de 2023 na forma do subjetivo número 1 a seguir apresentado altera o inciso segundo o artigo segundo a lei número 18.309 de 3 de agosto de 2009 que estabelece normas relativas aos serviços para abastecimento de água e de esgotamento sanitário cria agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do estado de Minas Gerais a SAI Minas Gerais e da outras providências a Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 inciso segundo artigo segundo a lei 18.309 de 3 de agosto de 2009 passa a se vigorar com a seguinte redação artigo 2 inciso segundo ampliação do acesso nos cidadãos e localidades de baixa renda ao serviço essencialmente nas zonas rurais artigo 2 dessa lei entrevigou na data de sua publicação é o parecer senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 972 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a implantação de unidades do centro de referência sobre droga CRD no estado de autoria da deputada Chiara Biondini relatoria do deputado Charles Santos aqui em dar que está em condição da emissão do parecer senhor presidente estou apresentando requerimento ao projeto de lei 972 de 2023 para que a proposta seja baixada em dirigência a secretaria de estado de justiça e segurança pública para prestar informações acerca do conteúdo do projeto em vista das propostas de alteração do mesmo sugeridas pela autora da matéria requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1169 2023 primeiro turno estabelece diretrizes para a criação da política estadual de promoção proteção e apoio ao aleitamento humano de autoria da deputada Lohana relatoria do deputado Charles Santos aqui em indagos está em condição da emissão do parecer com a palavra deputado Charles Santos obrigado senhor presidente de autoria da deputada Lohana o projeto de lei análise pretende instituir diretrizes para a criação da política estadual de promoção proteção e apoio ao aleitamento humano trata-se de tema afeto a proteção e a defesa da saúde que de acordo com o artigo 24 inciso 12 da Constituição da República é matéria de competência legislativa concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal o tema da proposição insere-se também no âmbito da defesa da proteção à infância sendo comum entre as três esferas de governo a competência material quanto ao assunto trata-se de um tema abordado pelo estatuto da criança e do adolescente ECA portanto não vislumbramos óbvices jurídicos constitucionais a deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar nesse ponto é preciso ressaltar que conforme precedentes desta comissão viabiliza-se a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre diretrizes para a formulação de políticas públicas estaduais com a finalidade de orientar as ações do poder público e da sociedade civil organizada em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1169 de 2023 é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 1208 de 2023 primeiro turno institui a política estadual de subsídios para o transporte público de passageiros e mobilidade urbana e rural e cria o fundo estadual para a mobilidade urbana e rural e dá outras providências de autoria do deputado elec pimentel relatoria do deputado doutor jane freire aqui em daco está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra deputado doutor jane freire o projeto em pri visa em síntese instituir a política estadual de subsídios para o transporte público para o transporte público e passageiro e mobilidade urbana e rural com a finalidade de garantir ao estado a condição para o aprovisionamento de recursos destinados a subsidiar o transporte público de passageiros e a mobilidade urbana e rural bem como promover o direito de acesso à cidade além disso visa a criação do fundo estadual de subsídios para o transporte público e passageiros e mobilidade urbana e rural feitas essas considerações passamos ao exame da proposição sobre o aspecto de sua constitucionalidade formal nesse ponto cumpre-se registrar que a competência da união sobre a matéria está expressa no inciso 20 do artigo 21 da Constituição Federal artigo 21 compete à união inciso 20 instituir diretriz para o desenvolvimento urbano inclusive habitação saneamento básico e transportes urbanos pois bem visto que a competência da união na matéria restringe-se ao estabelecimento de diretrizes é facultado ao estado federados e suplementar a legislação federal é importante registrar na linha do que já vem se manifestando essa comissão na lase de outras proposições que os projetos de lei de iniciativa e de parlamentar podem fixar diretriz de polícias públicas estaduais no que diz respeito a criação de um fundo orçamentário a iniciativa reservada ao chefe do poder executivo uma vez que tanto a aplicação como a definição das condições para alocação de recursos em programas administrativos são atribuídas atribuições típicas do poder executivo razão pela qual o dispositivo a ele afetos devem ser retirados da proposição conclusão pelo exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade de legalidade do projeto de lei 1208 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado dispõe sobre a política estadual de subsídios para o transporte público passageiro e mobilidade urbana a Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta artigo 1 a política estadual de subsídios para o transporte público passageiro e mobilidade urbana e rural em consonância com a diretriz estabelecida pela Polícia Nacional de Mobilidade Urbana e visando a integração entre as esferas federal, estadual e municipal atenderá o exposto nessa lei artigo 2 a política estadual de subsídio para o transporte público passageiro e mobilidade urbana e rural tem como objetivo garantir aos estados a condição para o aprofissionamento e recursos destinados a subsidiar o transporte público passageiro e a mobilidade urbana e rural bem como promover o direito de acesso à cidade artigo 3 para o ativismo do disposto nessa lei entende-se por inciso 1 subsídio ao transporte público de passageiro a diferença entre a tarifa cobrada do usuário e a tarifa de remuneração do serviço de concessão como um todo incluindo a depreciação e a remuneração de capital 2 mobilidade urbana e rural as condições necessárias ao deslocamento de pessoas animais bens e serviços para todos os fins que vierem a ser necessários por meio do transporte e fornecimento de condição para acesso à cidade artigo 4 na implementação da política estadual de subsídios para o transporte público de passageiro e mobilidade urbana e rural serão observados os seguintes princípios precisam acessibilidade mobilidade universalização e segurança do transporte público de passageiro 2 sustentabilidade ambiental social e promoção de ações de governança 3 qualidade de transporte das vias e segurança de trânsito no trânsito 4 participação popular na gestão na fiscalização e no monitoramento da política 5 integração do serviço de transporte público de passageiro entre os municípios com oferta de bilhete único e isenção em todas as regiões do estado 6 inovação tecnológica em serviço de informação ao usuário artigo 5 o estado deverá disponibilizar informações claras precisas e atualizadas acerca dos valores de subsídios praticados assim como garantir condições para ampla concorrência entre as empresas beneficiárias as rodas e os itinerários atendidos os horários e funcionamento as condições de segurança conforto e acessibilidade nos veículos entre outras condições relevantes essa lei entre vigor na data de sua publicação e aparecer o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1278 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a determinação de realização do exame de fundoscopia na rede pública de saúde do estado de autoria do deputado Nayara Rocha relatoria do deputado Bruno Engler que o indago está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra o deputado Bruno Engler de autoria do deputado Nayara Rocha o projeto em análise dispõe sobre a determinação de realização de exame de fundoscopia na rede pública de saúde do estado do ponto de vista da competência legislativa salientes que de acordo com o artigo 24 inciso 12 da constituição da república compete à união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde além disso o objeto do projeto de lei não se encontra naquele de iniciativa primativa indicado no artigo 66 da constituição do estado portanto não vislumbramos óbvios jurídicos constitucionais a deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar é importante ressaltar entretanto que não cabe a esta casa definir obrigações referentes a exames específicos como a fundoscopia pois isso é matéria infralegal que deve ser instituída por ação administrativa contudo não obstante esse vício formal do projeto em visar a instituição de uma ação administrativa seu escopo principal é assegurar direitos usuários do sistema único de saúde por isso apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 pelo exposto concluir sua judicidade legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 1278 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta o inciso 28 ao artigo 2 da lei 16.279 de 20 de julho de 2006 que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações de serviços públicos de saúde no estado assembleia legislativa de minas gerais decreta fica acrescentado ao artigo 2 da lei 16.279 de 20 de julho de 2006 o seguinte inciso 28 ter acesso a exame de fundoscopia realizado profissional qualificado e caso seja diagnosticada qualquer alteração encaminhado para a realização de exames complementares da rede pública de saúde do estado de minas gerais artigo 2 essa lei entregou na data de sua publicação deixa o parecer seu presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1236 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado a pedra do calhau no município de carmo do canjuru de autoria do deputado da leninha relatoria do deputado doutor jean freire a que o indagos está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente de autoria a palavra deputado doutor jean freire de autoria da deputada leninha a proposta em epívio reconhece como de relevante interesse cultural do estado a pedra do calhau no município de carmo do canjuru a proposta em epívio reconhece como de relevante interesse cultural do estado a pedra do calhau no município de carmo do Cajuru. No tocante à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, 6, 7 da Constituição da República confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico e cultural, artístico, turístico e paisagístico. Recentemente, essa comissão passou a entender que é mais adequada a técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual. Isso porque, como se sabe, a legislação federal dá sentido específico à terminologia declaração de patrimônio cultural, relacionando-a ao conceito de um ato administrativo que descreve, registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural. Este vem sendo o entendimento dessa comissão. Assim como a finalidade de aprimorar a redação do projeto e impedir eventual alegação de ofensa ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes, já que a declaração como patrimônio cultural depende de análise e deliberação dos órgãos de proteção do patrimônio cultural, apresentando ao substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado da Pedra do Calhau, no município de Carmo de Cajuru. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos do artigo 24.219, de 15 de julho de 2022, a Pedra do Calhau, no município de Carmo de Cajuru. Artigo 2º. O reconhecimento de que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entrevigou na data da sua publicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 1.351, de 2023, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de extrema o imóvel que especifica. De autoria do deputado Rodrigo Lopes, de minha relatoria, eu estou apresentando requerimento para baixar a indiligência. Primeiro, ao autor, para que os envie cópia de inteiro teor do registro imóvel. Segundo, à Prefeitura Municipal de extrema, para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. Terceiro, a Secretaria de Estado e Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 1.352, de 2023, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de extrema o imóvel que especifica. Também de autoria do deputado Rodrigo Lopes e também de minha relatoria. Da mesma forma, estou apresentando requerimento para que seja baixada, a proposição seja baixada em diligência. Primeiro, a Secretaria de Estado e Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada. Segundo, a Prefeitura Municipal de extrema para que declare sua quiescência é o negócio jurídico que se pretende efetivar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 1.370, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural, social e econômico do Estado o festival de morangos, rosas e flores realizado no município de Alfredo Vasconcelos. De autoria do deputado Coronel Henrique, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Coronel Henrique, o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural, social e econômico do Estado o festival de morangos, rosas e flores realizado no município de Alfredo Vasconcelos. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República e seu artigo 216 determina e constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente em conjunto, portadores de referência, identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para realizar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República confere à União dos Estados e do Distrito Federal a competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Em Minas Gerais, vigora a Lei nº 24.219, 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Nesse contexto, entendemos que o Festival dos Morangos, Rosas e Flores, realizado no município de Alfredo de Masconcelos, se enquadra na hipótese de incidência e legislação em vigor que dispõe sobre a política cultural do Estado e, por isso, nada impede a proposição em apreço do tramite nessa Casa. Em fase do exposto, conclui sua justificação de constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1370, de 2023, na foto do substituto nº 1, a seguir apresentado. O substituto nº 1 reconhece como relevante interesse cultural do Estado do Festival dos Morangos, Rosas e Flores, em Alfredo de Masconcelos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta o artigo 1º. Fique reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de dezembro de 2022, do Festival dos Morangos, Rosas e Flores, em Alfredo de Masconcelos. Artigo 2º. O reconhecimento que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Deixa o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1.449, de 2023, primeiro turno, cria o Monumento Natural Serra do Curral, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui é o indago que está em condição de emissão do parecer. Senhor presidente, estou apresentando o requerimento para que a proposição seja baixada em dirigência à autora e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que apresentem a esta comissão estudo técnico contendo o memorial descritivo sobre a localização, a dimensão e os limites da unidade de conservação, considerando a relação de coordenadas geográficas de folhas 8, traço 455, conforme o artigo 22, parágrafo 2º da Lei Federal, 9.985, de 2000, e o artigo 10, incisos 3 e 4, da Lei nº 21.972, de 2016. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1.517, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do doce do município de Baldim. De autoria do deputado Douglas Mello, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Douglas Mello, a proposição empígrifa reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do doce do município de Baldim. Sobre o prismo jurídico, a Constituição da República, seu artigo 216, determina em constituir patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e material, tomados individualmente ou em conjunto, portador de referência, identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere a união aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Dessa forma, não há óbvio se a tramitação da matéria. Feita a análise da proposição sobre o ponto de vista jurídico, caberá à Comissão de Cultura para ceder ao exame de oportunidade e conveniência da matéria. Em fase do exposto, concluído a juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1517, de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O Projeto de Lei nº 1688, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Ore Comigo. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Estão em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, a proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o evento Ore Comigo. O artigo 24, inciso 7 da Constituição Federal, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por fim, é importante ressaltar que em Minas Gerais vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º daquela norma e com o artigo 3º B da Lei nº 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1688, de 2023, na forma original. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1717, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a prevenção, fiscalização e conscientização da população acerca dos acidentes com animais soltos nas vias públicas estaduais no Estado. De autoria do deputado Celinho Sintrossel, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem indaga está em condição de demissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Celinho Sintrossel, o projeto de lei nº 1717, de 2023, pretende estabelecer medidas para prevenção, fiscalização e conscientização sobre acidentes com animais soltos nas vias públicas estaduais. De plano, assinala-se que a proposição decorre do exercício da competência legislativa otorgada ao Estado, membro pela Constituição de 1988. Ela busca contribuir para que o Estado melhore o desempenho da prestação de serviços de segurança pública, tal como lhe foi imposto pelo artigo 144 da Constituição Federal. O âmbito normativo desse dispositivo constitucional indubitavelmente alcança o dever do Estado de promover a segurança viária das estradas estaduais e de adotar medidas legislativas e materiais para tanto. Daí entendemos que ela busca fundamento de validade no referido dispositivo e, ao mesmo tempo, visa dar-lhe concretude. conclui-se dessa forma pela competência material do Estado, membro para versar sobre o tema tratado na proposição e análise. Entretanto, a elaboração e a execução de campanha, de campanha, plano ou programa administrativo são atividades inseridas no rol da atribuição do pre-executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações do governo. Assim, para afastar os vícios de inconstitucionalidade dos quais a proposição padece, apresentamos ao final de parecer o substitutivo número 1, que altera a Lei nº 21.733, de 29 de setembro de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da Polícia Estadual de Segurança Pública, para nela inserir dispositivo que preveja a promoção de medidas para prevenção de acidentes de veículos com animais soltos nas rodovias estaduais entre os objetivos previstos no seu artigo 2º. Insere o inciso 5º no artigo 2º da Lei nº 21.733, de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da Polícia Estadual de Segurança Pública. Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais decreta artigo 1. O artigo 2º da Lei nº 21.733, de 29 de julho de 2015, passa a vigorar com o seguinte inciso 5º. Artigo 2º. Inciso 5º. Promover a prevenção de acidentes com animais soltos nas rodovias estaduais e conscientização da população sobre o risco de sua ocorrência. Essa lei entre em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1903, de 2023, primeiro turno, altera a Lei nº 24.260, de 26 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº 24.260, de 26 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores. O projeto de lei em epígrafe acrescenta dispositivo à Lei nº 24.260, de 26 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores. A Lei nº 24.260, de 2022, determina que o Poder Executivo divulgará, até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores. Aqui se refere o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República, relativo ao exercício anterior, CAPT do artigo 1º, na Rede Mundial de Computadores e em outros canais de comunicação. O dispositivo de que se pretende acrescentar, assim dispõe, o não cumprimento do disposto no CAPT, parágrafo 1º e 2º do artigo 1º, sujeitará a autoridade estadual competente à correspondente responsabilidade administrativa, sem prejuízo da configuração de crime de responsabilidade prevista na Lei Federal nº 1079, de 10 de abril de 1950, e de ato de improbidade administrativa prevista na Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Ademais, a proposição não invade competência privativa da União para legislar sobre direito penal, considerando que o dispositivo a ser acrescido ao texto em vigor não está tipificando crimes de responsabilidade e atos de improbidade administrativa, mas apenas fazendo referência à legislação federal que os regula. Por fim, a previsão de sujeição da autoridade competente que descumprir os comandos legais em vigor à correspondente responsabilidade é mecanismo adequado a tornar eficaz o propósito primevo da Lei nº 24.260, de 2022, o que é o de garantir a efetivação do princípio da publicidade, além de demonstrar aos servidores públicos e aos contribuintes o impacto financeiro ao erário da concessão da recomposição salarial constitucionalmente garantida à categoria, em consonância com os princípios constitucionais da administração pública. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1903, de 2023. É este o parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Vamos agora aos projetos que foram objeto da inversão de pauta. Projeto de Lei nº 774, de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a defesa dos policiais e bombeiros militares, policiais civis, agências de segurança penitenciários e sócio-educativos pela Advocacia Geral do Estado. De autoria, deputado Sargento Rodrigues, relatoria do deputado Tiago Cota, que ainda está em condição de demissão do parecer. É o último. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Tiago Cota. O deputado que subscreve requer, na condição de relator do Projeto de Lei nº 774, de 2019, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a defesa dos policiais e bombeiros militares, policiais civis, agências de segurança penitenciários, sócio-educativos pela Advocacia Geral do Estado, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do rendimento interno, seja a proposição baixada em diligência e a Advocacia Geral do Estado, para que informe a esta casa sobre a existência da política pública específica que atenda ao propósito da proposição, bem como na hipótese de inexistir, que informe a viabilidade de sua implementação. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 4.053, de 2022, primeiro turno, altera a Lei nº 12.462, de 7 de 4 de 1997, que cria o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, FUNPREM e da Outras Providências, de Autoria do Deputado Sargento Rodrigues, Relatoria do Deputado Tiago Cota, que eu indago se tem condição de demissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Tiago Cota. O deputado que subscreve, na condição de relator do Projeto de Lei nº 4.053, de 2022, de Autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que altera a Lei nº 12.462, de 7 de abril de 1997, que cria o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, FURPREM e da Outras Providências, e queira você, e nem sustento, do artigo 301 do Regimento Intento, seja a provação embaixada em diligência, a Secretaria de Estado de Governo e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para que se manifestem sobre a viabilidade da implementação da medida pretendida na presente proposição. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 862, de 2023, primeiro turno, altera a Lei nº 21.733, de 29 de julho de 2015, que dispõe sobre a política estadual de segurança pública, cria o Programa Usuário Ativo, Informação e Segurança, com o objetivo de habilitar a participação de usuários de aplicativos de transporte no fornecimento de informações direcionadas à prevenção e ao combate à violência e criminalidade no Estado. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem o indago está em condição de demissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Tiago Cota. Igualmente, em modo, assim como as outras, baixamos o requerimento para que seja a proposição baixada em diligência a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para prestar informações acerca do conteúdo do referido projeto, em especial acerca da viabilidade técnica e financeira das medidas constantes na proposta. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passe segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência informa aos nobres membros desta comissão, faremos a chamada em bloco por relator, da mesma forma, a votação em bloco. E vamos começar com os projetos de autoria e de relatoria do deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 3.085, de 2021, turno único, declara atividade pública à Liga Municipal de Desportos de Barão de Cocais, conceda no município de Barão de Cocais, de autoria do deputado Tito Torres. Projeto de Lei nº 3.436, de 2021, turno único, declara atividade pública à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC, conceda no município de Betim, de autoria do deputado Mauro Tramonte. Projeto de Lei nº 1.491, de 2023, turno único, declara atividade pública à Cruz Vermelha Brasileira, filial Minas Gerais, conceda no município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Zela Viola. Projeto de Lei nº 1.793, de 2023, turno único, declara atividade pública à Companhia Cívico-Militar de Ação Educacional, conceda no município de São José da Lapa, de autoria do deputado Caporezo. Projeto de Lei nº 1.795, de 2023, turno único, dá denominação ao trecho da rodovia LMG 509, localizada no município de Conceição das Alagoas, entre o entroncamento da MG 427 e a zona urbana da cidade, na Avenida Brasil, de autoria do deputado Caporezo. Com a palavra o relator deputado Charles Santos. Sr. Presidente, inicialmente, aos projetos de Lei nº 3.085, de 2023, e nº 3.436, também de 2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. No mesmo sentido, Sr. Presidente, em relação ao projeto 1.793, de 2023, concluo também pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda nº 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Aos projetos 1.491, de 2023 e 1.795, de 2023, apresento requerimento de dirigência ao autor e requerimento de dirigência ao autor e a SEGOV, respectivamente, Sr. Presidente. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Vou fazer agora a chamada dos projetos de minha relatoria, seguindo a ordem da nossa pauta. Projeto de Lei nº 3.947, de 2023, declara a Utilidade Pública Associação de Deficientes Visuais, a DEVIPAM, com sede do município de Pará de Minas, de autoria do deputado Fábio Avelar, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda nº 1. Projeto de Lei nº 575, de 2023, altera a Lei nº 24.454, de 23 de novembro de 2012, que declara a Utilidade Pública Associação Comunitária do bairro Boa Vista, com sede do município de Barbacena, de autoria do deputado Dorgal Andrade, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1. Projeto de Lei nº 1118, de 2023, declara a Utilidade Pública Associação Recrearte, Cidade Sul, com sede do município de São Gonçalo, do sapucaí, de autoria do deputado Dr. Paulo, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de Lei nº 1.220, de 2023, declara a Utilidade Pública a Liga de Desportos do Vale do Asso, com sede do município de Coronel Fabriciano, de autoria do deputado Tito Torres, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de Lei nº 1.229, de 2023, da denominação à rodovia LMG-806, no município de Ribeirão das Neves, de autoria do deputado Alencar da Silveira, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1. Todos os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota. Projeto de Lei nº 648, de 2023, turno único. Declara a Utilidade Pública e a Associação Rodoviários oportunizando sonhos, transformando gerações de Minas Gerais. Arongue, com sede do município de Mariana, de autoria do deputado Celinho Sintrocel. Projeto de Lei nº 1363, de 2023, turno único. Declara a Utilidade Pública e a Associação Comunitária de Engenho, ACE, com sede do município de Espinosa, de autoria do deputado Gil Pereira. Projeto de Lei nº 1389, de 2023, turno único. Declara a Utilidade Pública e a Associação dos Usuários das Águas Superficiais da Bacia do Rio da Caatinga, com sede do município de João Pinheiro, de autoria do deputado Elismar Prado. Projeto de Lei nº 1689, de 2023, turno único. Declara a Utilidade Pública e a Associação dos Estudantes Universitários de Lagoa Grande, com sede do município de Lagoa Grande, de autoria do deputado Elismar Prado. Projeto de Lei nº 1756, de 2023, turno único. Declara a Utilidade Pública e a Associação Comunitária das Mulheres da Santa Rita de Cássia, com sede do município de Pintópolis, de autoria do deputado Gil Pereira. Projeto de Lei nº 1763, de 2023, turno único. Declara a Utilidade Pública e a Associação Guarda de Moçambique, Nossa Senhora do Rosário, de Belo Vale, com sede do município de Belo Vale, de autoria do deputado Tito Torres. Com a palavra, o relator, deputado Tiago Cota. Projeto de Lei nº 648, de 2023, e o Projeto de Lei nº 1363, de 2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de Lei nº 1389, de 2023, nº 1689, de 2023, nº 1756, de 2023, e nº 1763, de 2023, apresenta o requerimento de diligência ao autor. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Passo agora à chamada dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler. Projeto de Lei nº 704, de 2023, turno único. Declaro utilidade pública à Associação de Desenvolvimento Integrado Humano, a DI, com sede no município de São Geraldo, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Projeto de Lei nº 841, de 2023, turno único. Dá a denominação a trecho da rodovia MG 295, entre os municípios de Bueno, Brandão e Bom Repouso, de autoria do deputado Duarte Bechir. Projeto de Lei nº 1011, de 2023, turno único. Declaro utilidade pública à Associação Meninos de Ouro, de Baipendi, com sede no município de Baipendi, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de Lei nº 1095, de 2023, turno único. Declaro utilidade pública à Associação Cultural Fofocas de Teatro, com sede no município de Barroso, de autoria do deputado Duarte Bechir. Com a palavra, o relator deputado Bruno Engler. Sr. Presidente, em relação aos PL 704, 841 e 1095, de 2023, eu apresento requerimentos de diligência. Em relação ao projeto 1011, de 2023, eu concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, avoco a relatoria e passo a leitura dos mesmos. Projeto de lei nº 1.602, de 2023, dá denominação às escolas reunidas nos presídios José Maria Alquimim, Centro de Atendimento Médico Pericial e Inspetor Martinho Drummond, no município de Ribeirão das Neves, de autoria da deputada Andréa de Jesus. Apresenta requerimento de diligência a Segov. Projeto de lei nº 1.698, de 2023, declara a atividade pública, associação Quilombola Renascer Vale do Gurutuba, com sede do município de Janaúba, de autoria da deputada Andréa de Jesus. Apresenta requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei nº 1.699, de 2023, declara a atividade pública, associação dos povos tradicionais Quilombola, Pesqueira e Vazenteira, de Cabaceiras, com sede do município de Itacamarambi. Itacarambi, de autoria da deputada Andréa de Jesus. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de lei nº 1.737, de 2023, revoga a lei nº 19.854, de 5 de dezembro de 2011, que declara a atividade pública, a entidade ajudou, concede no município de Timóteo, de autoria do deputado Celinho Sintrocel, apresenta requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei nº 1.738, de 2023, declara a atividade pública, o Conselho dos Moradores de Moraes e Região, concede no município de Ponto dos Volantes, de autoria do deputado doutor Jean Freire, apresenta requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei nº 1.780, de 2023, declara a atividade pública, o Conselho Comunitário de Segurança Pública, concede no município de Brasília, de Minas, de relatoria do deputado, de autoria do deputado doutor Jean Freire, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda nº 1. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire. Só um, não é? É um mesmo? Um ou dois? Dois. Ah, são dois. Projeto de lei nº 1.687, de 2023, turno único, declara a atividade pública a associação do bem-estar social do município de Grão-Mogol, no estado de Minas Gerais. A Begrã, concede no município de Grão-Mogol, de autoria da deputada Leninha. Projeto de lei nº 1.807, de 2023, turno único, declara a atividade pública a associação Clube Desportivo Minas, concede no município de Contagem, de autoria do deputado professor Cleito. Passo a palavra ao relator, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, ao projeto de lei nº 1.687, de 2023, apresenta requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. E ao projeto de lei nº 1.807, de 2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto